Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E você que está olhando aí o novo médio francês premium do Tier 8 Que mais parece aí um leve, até mesmo porque ele carrega aí a torre do EBR do Tier 10 E tem um canhãozinho muito, muito do bacana Confesso a vocês aí que inicialmente não achei o tanque ser tão interessante por não ser um tanque leve Mas sim um tanque médio Então aquela coisa de você ter a vantagem de estar em movimento e não estar diminuindo a camuflagem não existe Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você acha que você está jogando com um leve Porque você não está, até que você fique parado Esse tanque eu pensando aqui, um tanque para comparar com ele Eu talvez compararia ele com o Lance, com o Lancem, Lancem C Só que o Lancem o que acontece, ele tem um Alpha de 320 E o Bull Hask, o que ele tem aqui? Ele tem um Alpha de 360 E são dois disparos no paint Então a cada dois segundos aí você vai disparar o segundo disparo E o reload dele com tripulação, com Bia, com a ração aí dos franceses Você vai conseguir um reload aí de uns 16 segundos Para você recarregar aí o teu paint Então você tem que ter em mente isso aí Se você vai destruir alguém, vai rushar alguém Você tem que saber Você vai bater dois tiros, bem rapidinho Dois segundos Mas você vai ficar 16 segundos apanhando Então você tem que prestar muito bem atenção E Titio, apesar de não gostar muito desse mapa aqui Sempre que eu estou jogando de médio ou alguma coisa leve Eu gosto de vir aqui para essa moitinha justamente para quê? Pegar esses desavisados que estão atravessando aí Esse field e você consegue muito bem utilizar esse arbusto Minha preocupação maior foi qual? Foi esse EBR que estava rodando aí de um lado para o outro Ele poderia colar aí e me espotar Caso acontecesse isso, o que eu ia fazer? Eu ia pegar e ia simplesmente descer aqui e ficar um pouquinho escondido O tanque, ele tem uma dispersão horrível Que mesmo com tripulação, com tudo direitinho A dispersão dele vai ficar de 0.37 A do Lancer fica de 0.32 Se eu não me engano Então é um tanque que não vai servir para você sniper Ou seja, ele vai ser um tanque para você jogar a média e a curta distância E você tem que lembrar o quê? Você não tem camuflagem Então, meu querido Você fica bem, bem à mercê aí Dos mapas que você vai pegar E é lógico do teu estilo de gameplay Você tem que tomar bastante cuidado com isso É um tanque bacana? É, com certeza Se você jogar um Platon desse tanque aqui Com certeza você faz uma miséria E aí, outra vantagem dele é que ele chega até 65 km por hora Então, ele é mais rápido sim que o Lancer Então, tem seu ponto positivo, seu ponto negativo Qual que você prefere? O Lancer ou ele? Cara, pelo Lancer ter aí os 10 graus de depressão Eu gosto muito do Lancer E ainda mais de ter uma dispersão menor Mas esse tanquinho, dá para você fazer uma miséria com ele Se for uma partidinha, não seja uma partida tão rápida O DPM dele não é lá grande coisa Perde, inclusive, pro Lancer Mas, é sim Um tanquinho muito bacana E, e, ele vai ser oferecido aí para vocês Através de maratonas Então, aquele sisteminha Que você, a cada etapa da maratona Você diminui aí 10% o valor do tanque Então, você pode chegar a pegar esse tanque free O que não seria nada de má ideia Mas, com certeza, não vai ser muito fácil Ah, Titio, o que eu tenho que fazer? Cara, eu ainda não sei como vai ser a maratona Mas, eu já tenho em mente aí Como é, mais ou menos, aquele sistema da Wargaming Peço desculpas aí a vocês Titio tá com a voz aí meio Meio fanhosa O nariz tá fugido Mas, tô focado aí na campanha E fiz aí umas 6 partidinhas com esse tanque Ou 5 Essa foi a melhor delas E, por isso, optei em trazer pra vocês Esse titio já tá aí com 422 de damage Trabalhando só o quê? Só nos arbustos em mágico O tanque tem uma camuflagem muito, muito boa Inclusive, a camuflagem dele é melhor do que a camuflagem do Lance Então, dá sim E, assim, e outra coisa A visão dele é uma visão muito boa Também é melhor do que a visão do Lance Ah, Titio, tá só comparando com o Lance Cara, é porque o Lance é um tanque que eu gosto E eu acho que isso aqui também é um belo tanque, tá? É... Pra você tá jogando E eu acho que o Lance tem tudo a ver com Com a roleplay desse tanquinho aqui Não tem que você não tem blindagem Não tem que você tem camuflagem Não tem que você tem visão E é um tanque que tem um perfil baixo Não sei aí o perfil dele e do Lance Qual seria o maior, qual seria o menor Mas... É... Não é um tanquezinho ruim de se jogar, não Mas tem que tomar cuidado É aquilo que Titio tá falando É... Tem que se ligar Porque você não tem aí Blindagem pra coisa alguma A torre dele, se eu não me engano A blindagem é de 30, 40 milímetros Ou seja, qualquer tirinho vai entrar Qualquer HE vai entrar doída em você E falando em penetração Penetração dele padrão 190 Penetração da Premium 240 E penetração da HE de 53 Ah, se ele tivesse aquela penetração de HE Do EBR tier 10 Aí sim Esse tanque ficaria o bicho Como ele não tem É... Um pouquinho mais complicado Mas ainda assim Olha o tamanho do alfa da HE desse tanque 440 Cara... São duas burduadas seguidas, né? Então você tem aí 880 de alfa Tá? Em 2 segundos Isso aí é muito, muito bom, né? E Titio vai chegando aqui É partidinha Você vê aí Eu consegui ganhar o field E a gente... O time conseguiu defender ali em cima, né? É... Aquela posiçãozinha ali Aquela linha 1 E agora Titio tá só esperando o reload Aquela agonia E olha só 357 E... Mais alguma coisinha Foi... Não sei quanto é que foi esse damage 352 Deu 2 Low roll Poderia ter sido aí Mais uma kill Pra conta de Titio E Titio falou o que? Porra, tem uma sua E tem um EBR E eu vou fazer o que? Vou meter a HE nessa sua Botei aqui meu Carregadorzinho de HE Tô esperando o time avançar um pouquinho Né? E... Pra poder avançar aí Junto com o time Não tomar um... Um combão Sei lá o que for Seja lá o que for E agora É a hora da verdade E aí Titio? Eu falei Porra, tô com a HP Tudo Não usei meu HP até agora Só vai filhão E é isso Titio vai fazer Olha a sua Onde é que tá? E se liga só Nessa maravilha Uhuhu Oh Hehehehe HE Na SU 404 E o EBR Olha só que beleza Titio bota até na câmera lenta Puta que lá merda 414 Titio terminou Que não finalizou aí Esse FL Desgraçado Olha aí 9 de HP 9 de HP Cara E aí Eu não consegui fazer Mais nada E meus queridos A partidinha já vai chegando Ao final aqui Já vou adiantar aqui pra vocês Vou dar esse spoiler Titio vai já jogar a campanha E esse ano E esse ano nós vamos pegar Vecazão Galerinha fica ligado aí Que logo mais vai aparecer A maratona desse tanque Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiram Não esqueça de deixar seu like No final Titio vai ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E até mais pessoal E aí E aí Obrigado.